Você vê, a gente às vezes fala e não para muito para pensar no que a gente está falando, não leva muito em consideração, a gente fala e não percebe que quando eu falo que eu quero ser eu mesmo, o que é senão a própria estrutura ressentida, porque ela não pode dar vazão a ela mesma, porque cada vez que eu deixo de ser eu mesmo, ou seja, de dar continuidade a essa estrutura, porque eu não consigo ser a natureza real, a gente é movido pela estrutura egocêntrica, então cada vez que você deixa de ser você mesmo, quando eu deixo de ser eu mesmo, eu estou deixando de me condicionar mais, de dar mais continuidade, de prolongar essa estrutura egocêntrica, de alimentar essa estrutura egocêntrica, é isso que eu vejo, aí ela fica ali se sentindo estrangulada, ela se sente, você pode ver, porque na vontade, se a gente for a gente mesmo em qualquer lugar que seja, porque a gente é a estrutura, se a gente for isso o tempo todo, você não se relaciona com ninguém, não dá, não dá, é impossível, porque você vai mandar uma com essa intolerância, com esse observador ácido que a estrutura tem, toda essa coisa, você manda todo mundo plantar batata e outras coisas mais, né, e é impossível, não dá, é impossível você se relacionar, então cada vez que eu consigo não ser eu mesmo, não ser a estrutura, eu estou deixando, eu estou fazendo ela morrer de morte morrida, eu estou deixando ela sem munição. Porque o que que seria ser você mesmo? Quando você está sozinho com você, você não é você mesmo? É. E você está feliz com aquilo que você é? Não, você não aguenta. Você não aguenta. Então a gente reclama que quando está junto com as outras pessoas, nós temos que não ficar no estado natural dessa estrutura condicionada, nós temos ainda que deixá-la mais condicionada ainda, né, pelo politicamente correto, não é isso? E quando você está sozinho com a sua própria estrutura, você não precisa ter esse politicamente correto. Você não precisa ficar vigiando. Mas você não está feliz. É, porque a verdade é que essa estrutura, ela é isso aí, é uma estrutura egocêntrica, falou tudo. Pode ver, quando você está sozinho, nem quando você está sozinho, isso é espontâneo, você não está bem. Então só se conhecer o estado incondicionado de ser. É, porque enquanto nesse estado... Quem sabe você tem essa naturalidade, essa espontaneidade. É, porque enquanto nesse estado de estrutura aí, nesse estado marginal que a gente se encontra, não tem como ter tranquilidade, como ter sossego. Ela sempre vai estar falando alguma coisa, sempre ali, sempre naquele blá, 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 blá. Se fez, é porque fez. Se não fez, é porque não fez. E ali. Se falou, é porque falou. Se não falou, é porque falou. Sempre num estado constante de insatisfação. Esteja sozinho ou acompanhado. A insatisfação está sempre presente. Sim, a inquietude. Sempre, essa inquietude está sempre ali. A falta de naturalidade. Então a gente não consegue ser natural porque a estrutura não é natural. A estrutura é fruto do condicionamento, da identificação que a gente teve ao longo da vida com o imaginal, que é pensamento. Sempre buscando pela aprovação, pela validação, pelo prestígio, pelo reconhecimento. Sempre, sempre. E para isso sempre se condicionando, ou seja, sempre deixando de ser natural. Sempre, sempre. Sempre fazendo, cumprindo um papel, né? Protocolo. Desenvolvendo um personagem ali, sempre. Nunca. Mas é como a estrutura sabe agir, porque ela é fruto de tudo isso. E respondendo o script do politicamente correto. É, não tem, não tem, não conhece outra forma de ser. Não conhece. Tudo é friamente calculado ali, é manipulado. Tudo tem um interesse ali, velado ou não. Sim. Tudo está ali. Não tem um estado natural de ser. Não tem. Esse estado de natural, ele se encontra ali, trancado numa cripta interna aqui. Porque tem tanta... A estrutura é pesada. Ela tem aquele alicerce todo assim, que nem um prédio, quando é construído, tem aquela estrutura toda de ferro, de cimento, de concreto, aquela coisa. É assim que eu vejo a estrutura aqui, é uma coisa amarrada ali, presa à memória, a tudo, a todo pacote de memória, de... né? Aquela coisa velha, caquética, tudo ali, tudo que não tem como se soltar. É aquela coisa, decifra-me ou te devoro. É, é bem isso. Então, se não decifrar essa estrutura condicionada, você é devorado por ela. É. 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 É.